Hoje estivemos reunidos para fazer uma sessão extraordinária, onde foram analisados dois projetos encaminhados pelo Poder Executivo. Um projeto que falava sobre o reajuste do RGA aos servidores, então esse reajuste foi aprovado hoje por todos os vereadores. Então todos os servidores de Autaraguai vão ter, no salário de janeiro, um reajuste de 5,93% nos seus vencimentos. E também analisamos hoje o projeto 1003, que seria uma abertura de crédito, onde o município pede uma abertura de crédito adicional para estar fazendo um repasse ao Instituto Santa Rosa, que administra hoje o Hospital Municipal, que faz a gestão do Hospital Municipal. Esse projeto que houve no início uma polêmica, onde quatro vereadores votaram contra essa abertura de crédito, não porque até que fala no projeto, a justificativa é a questão do convênio com o município de Santa Rita, são todos favoráveis ao convênio com o município de Santa Rita, simplesmente por causa de que estamos tendo muitas reclamações sobre o atendimento no Hospital Municipal, alguns vereadores decidiram não votar, até porque esse instituto tinha que fazer uma prestação de conta, e a única prestação de conta que enviaram para nós, um relatório de três, quatro páginas com algumas fotos, onde mostrou que mudou uns armários de lugar e umas luzes que colocou na portaria lá do lado de fora do hospital. Então não entendemos isso como uma melhoria de fato ao cidadão, e eles também vêm nos procurando, a Câmara Municipal, através de todos os vereadores, com muita reclamação. Então quatro vereadores decidiram votar contra esse projeto, até que o município tome uma reunião com esse instituto, e ele venha junto à Câmara provar essa melhoria tão sonhada que a população quer desse serviço. Então é um serviço que hoje está sendo pago, que muitas vezes falavam que era para melhorar, nós hoje estamos vendo como uma piora. A aprovação do projeto 02, do RGA, muito importante para os servidores, que isso aí faz um, seria fazendo a correção da inflação nos seus salários, então eles estão corrigindo as perdas. Então foi calculado de cima do índice, e essa perda de 5,93%, se eu não me engano, foi repassada. Aos professores foi repassado 14, alguma coisa por cento. E também aos agentes de saúde que tiveram já um enfermeiro, pessoal da área da saúde, eles tiveram, acho que em agosto, setembro, eles tiveram um novo plano de salário deles, foi apresentado pelo provado no Congresso, então eles tiveram proporcional a esse período. Esse reajuste deles foi proporcional ao período depois que implantado essa lei. Obrigado. Obrigado.